E aí galera, beleza? Tudo bem? Sou Edu Palasca aqui, depois do solo Rock in Rio Muitos e muitos problemas técnicos Principalmente pra mim, sei lá no palco Mas as cabelinhas assim Não dá pra ganhar todas A gente tá muito feliz de estar aqui Tá presente aqui no festival No maior festival do mundo E é isso aí Continuem aí, o meu que vai dar essa pausa depois do Rock in Rio Mas tem o Almar na sequência aí Com o motion descolou, falou? Valeu galera, grande abraço, até mais Obrigado